Música Música People, saints, working here day and night, the dedication, the love and duty that I see here, I would like to, I would aspire to see it all over the world. Música 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 foi o 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 E aí Bhi Kai bair gundze ye na re Babe dey a chati te Aaj pide lag gai Pari ye Mila meila tk lehena ne Badi muskla aandhi wari ye Kis babe dey hati te Aaj pide lag gai Pari ye Mila meila tk lehena ne Badi muskla aandhi wari ye Bhai beegam pur guddi jara rei jay Koi rehena jayez wari ye Beegam pur guddi jara rei jay Koi rehena jayez wari ye Na zaat paatna raja rang Chai panjabi bhe hari ye Na zaat paatna raja rang Chai panjabi bhe hari ye Naam khazane lot rot lehe jau Golden jubli tarnwaan beno Khaal hai naam khazane lot rot lehe jau Golden jubli tarnwaan beno Kuch bhi beno Mubarak hai par pahle ba se Insan beno Apeni Pachan jay chanbe ho Ta beno Balog shinatan frate 59 hina matjabi dindi Ba 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 Apeni pahyan jay chanbe ho Balog shinaakt dudi Rhe kuch bhi beno Mubarak é, mas primeiro é Insean, vamos E agora É que Táquat se E de um Dújé Co, gher Se, bê-ghar Converte Táquat Se, E de um Dújé Co, gher Se, bê-ghar Converte Táquat Se, Dújé Co, Gher Se, Bê-ghar Converte 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 Que Suno Mحبت Se, E Dújé Ka Guzarán Converte 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 Mحبت Se E Dújé Ka Guzarán Converte 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 Piyar Ka Día Bujhán Né Vála Hava Ka Jhonka Mat Benna Piyar Ka Día Bujhán Né Vála Hava Ka Jhonka Mat Benna Báhat Acha Báhat Acha Khiya Piyar Ka Día Bujhán Né Vála Hava Ka Jhonka Mat Benna Piyar Ka Bujhán Né Váva Váva Uchya Suchya 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 Nirmal Atte Shant Subhav Uchya Suchya 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 Nirmal Atte Shant Subhav Dhiraj Terti Vála Huvay Unj Báhve Sman Suchya 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 para mais Mão, 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 Mão. Jovey chau Hora Bano Parabandio Na Shaitan Bano Zair Dilan Dhi Dura Kero Jekar Loko Lukman Bano Zair Dilan Dhi Dura Kero Dura Kero Jekar Loko Lukman Bano Pai Amir Wazir Bano Parna Pate Khon Bano Pai Amir Wazir Bano Parna Pate Khon Bano Harfan Mola Ho Jau Harfan Mola Harfan Mola Ho Jau Harfan Mola Ho Jau Harfan Mola Ho Jau Harfan Te Pardhan Bano Harfan Te Pardhan Bano Kujwi Bano Mubarak Harfan Mola Ho Jau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL